A CIDADE NO BRASIL 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 Vai no balão que não sabe rolar de páscoa Entra-mei a vez em falar rolar de mim E pra ver que é E por que ele morre, por que ele morre A gente morre, por que ele morre Eu tô ligado em casa Aaaaaah Moleque ativado, sorriso perfeito E se normalizar com a gerupete Seu tempo não é carolinho Bicampo, йuru Bicampo, socorro Bicampo, socorro Bicampo, socorro Bicampo, socorro Bicampo, socorro Fui com a ruca amigos Aplausos Aplausos Galera, vai parando, vai parando, vai parando Que é foda Essa é a nossa pequena treinagem É 3 milhões e daqui para as brancas, certo? Satellite, vai para lá ou André? Vai! Discurso! 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 Obrigado E vamos, vamos seguir a festa que já está começando a ver dia 3 Bora para a hora!